Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é uma forma de fazer uma pele iluminada uma pele assim bem glow e fácil né, bem fácil, rápido, dá até para você fazer aí no dia a dia se você quiser, então vamos lá. Bom gente, então vamos lá, eu passei, aproveitei para passar um lip tint, usei esse da Visela para não ficar com uma cara destruída antes de fazer a maquiagem, senão com aquela boca pálida eu não gosto então primeiro o que eu fiz? Eu passei esse creme, primeiro o que você tem que fazer na real, você tem que hidratar a sua pele isso é o mais importante, mesmo se você for fazer uma pele mate, é importante você hidratar a sua pele senão a base que você vai usar, ela vai sugar toda a água que tem ali na sua pele, na verdade a sua pele vai sugar a água da base e a sua pele não vai ficar bonita, vai ficar uma pele craquelada, se você tiver alguma machucadinha, alguma espinha também vai ficar mais aparente, então por isso o importante é você sempre hidratar a sua pele antes, principalmente se você for fazer uma pele glow então eu usei esse creme, é um creme da Avon, ele é para, é um creme matificante mesmo, tá? então você usa um creme para o seu tipo de pele, né? Então como a minha pele é uma pele mista, então eu gosto de usar esse porque eu acho que ele é bem leve assim, fica bacana para usar antes da maquiagem e eu também usei para hidratar na área dos olhos esse creme aqui, que é um creme da Corris eu nem sei se vende mais, gente, porque eu comprava também na Avon, só que eles pararam de vender essa marca mas esse creme é ótimo, o meu já até está acabando, tá? e feito isso, hidratou sua pele, agora o que você faz? então eu vou começar passando esse cremezinho aqui da Oceane, na verdade ele é um iluminador, é o Light My Face mas eu gosto de usar ele quando eu vou fazer uma pele glow, né? então como é que eu faço? eu pego aqui eu pego essa quantidade, eu até coloquei muito, mas eu gosto de aplicar ele no rosto inteiro principalmente aqui nessas, nos pontos altos, sabe? então eu já passo ele aqui, que ele já vai deixar a minha pele bem iluminada então, gente, ó, vocês viram que já ficou bem iluminada, ó só de passar ele já deixa um glow bonito, né? agora eu espero secar bem e depois eu já vou aplicar a base eu também passo, ó, esse iluminador tinte da Vult você pode usar qualquer outro que você tiver na sua casa algum cremoso, né? porque esse eu vou aplicar antes da base ainda, tá? então eu passo um pouco dele ó, então eu peguei aqui no meu dedo e eu vou passando nos pontos altos também vou dando batidinhas, ó aí você passa aqui no nariz um pouquinho aqui, ó resta passo do outro lado, ó passo um pouco aqui e pronto, gente, ó só isso também já iluminou bastante então agora eu vou passar aqui o via voo pra base, tá? e eu vou usar aqui a base da... essa base da Vult, que é a HD a minha cor é a R10 e assim, é importante também você usar uma base com uma cobertura, assim, mais lustrosa, né? e se você usar também uma base mate funciona só que talvez você tenha que dissolver ela em algum outro... pode ser nesse creme aqui ou em alguma bruma, né? porque a gente precisa de um acabamento, assim, não tão mate, né? pra... pra fazer essa pele, né? então hoje eu vou espalhar ela com a esponjinha, tá? então eu coloco um pouquinho assim aí o primeiro que eu faço eu vou espalhar só um pouco com o pincel assim, ó só espalhar um pouco porque o acabamento mesmo eu vou dar com a esponjinha vou passar aqui e assim, gente não precisa passar muita base pra você ter uma cobertura boa, tá? você pode ir construindo as camadas depois você passa uma camada, assim, né? até uma camada leve e depois, onde precisar você vai passar mais não precisa passar um monte de uma vez, sabe? porque isso também deixa, assim, a pele com o acabamento mais pesado, né? e essa pele glow ela é uma pele com o acabamento mais leve, então eu vou passar aqui um pouco na testa acho que até que eu fiz muito então se eu só espalho mesmo com esse pincel tô usando um pincel língua de gato mesmo eu gosto desse pincel pra que a gente não gosta, né? eu gosto, gente e eu venho com a esponjinha hoje eu vou usar essa da Mari Saad essa nova, né? que ela almoçou que é a Sister Blend eu gostei muito pra você responder, gente eu vou usar ela seca mesmo só que aí vai a sua preferência se você quiser usar ela molhada você pode usar ela molhada aí qual a diferença? ela seca ela dá um acabamento mais pesado, né? assim, pra pele e ela molhada vai dar um acabamento mais leve então eu prefiro usar ela seca mesmo o que você faz? é só você dando batidinhas, ó porque a esponjinha aqui é só pro acabamento mesmo porque as vezes o pincel dependendo ele deixa um acabamento de pincel, sabe? fica a cerda na pele então se você achar que ficou assim você vem com a esponjinha e dá um acabamento aí agora o que eu vou fazer? eu vou passar o corretivo então o que acontece? minha pele, ó vocês viram que eu passei o quê? uma camada só de base e pra mim tá ótimo eu tenho algumas manchas de espinha só que eu prefiro passar o corretivo depois porque eu acho que vai dar uma cobertura melhor agora pras imperfeições da minha pele mesmo essa quantidade de base que eu passei já tá ótimo e você vê, ó que ainda manteve o o glow, né? não saiu aquele glow que a gente colocou antes então agora eu vou passar o corretivo eu vou usar esse da Natura tá? e eu vou aplicar com a esponjinha também essa cor desse é claro claro 20 eu acho eu não tô enxergando gente raro 20 então o que eu venho aqui, ó vou rolar o corretivo aqui porque assim aonde tem o que você precisa corrigir geralmente é essa parte aqui, né? então não precisa trazer muito corretivo pra cá só se você tiver realmente uma odeira um pouco mais profunda alguma marca aqui aí ok se não geralmente a coloração da nossa odeira ela é nesse canto então se aplicar no corretivo nesse canto ela tá ótima então eu venho aqui com a esponjinha ó e vou dar batidinhas ó eu venho espalhando com batidinhas ó gente ficou assim então você faz você vai dando batidinhas ó bem de leve não precisa colocar força na mão entendeu? e aqui ó nessa parte você vai fazendo assim também ó também vai pressionando pra dar o acabamento pro corretivo pra não ficar aquele corretivo marcado assim sabe? então ó fica assim ó fica bem natural vou fazer a mesma coisa nesse olho aqui você vai dando batidinhas e o corretivo ele já vai espalhar então pronto fiz a mesma coisa nesse lado e ficou assim ó você vai ficar bem fica uma cobertura alta né e fica bonito fica natural entendeu? e não perdeu o gol né para se você sentir necessidade você aplica mais corretivo onde o site precisa eu pra mim assim tá ótimo e a gente não tô com necessidade de passar mais em um lugar e agora o que que eu vou fazer? eu vou passar o blush que se você tem que pegar eu tenho que pegar então pra continuar essa pele glow o ideal é você usar produtos cremosos que tenha uma cintilância né então o blush eu vou usar um blush cremoso esse da Avon também a cor dele é pêssego perolado eu amo esse blush gente eu acho ele lindo ó então é ele que eu vou usar então eu venho aqui com o pincel do Fiber ó esse é menorzinho tá é assim você pega ele assim e você vai dando batidinhas no na locheche ó aí você traz aonde você quer ele né se você quiser ele mais aqui é só ir dando batidinhas ó acho que até espacei muito fazer negócio vou espacar um pouco aqui também no nariz pronto passei muito ó tá super bonito isso ajuda a pele ficar desse gol também né e agora eu passo mais iluminador na verdade eu tenho dúvida não sei se eu uso o da Vult ou se os dois são da Vult na verdade mas não sei se eu uso esse ou esse de novo acho que eu vou usar esse aqui esse aqui ó é o iluminador em stick o número 2 então vou usar ele eu uso o dedo mesmo ó pra aplicar esses iluminadores em stick então pego aqui ó e mesma coisa bateria bateria gente eu amo pele assim vou falar que assim eu só faço pele assim geralmente porque realmente é o meu preferido ó e coloca aqui um pouquinho mais aqui e aqui você pode passar até no olho ó se você quiser se você não quiser passar sombra você dá esse chance aqui no olho ó mas se não é que você passa sombra gente você sai assim mesmo é lindo esse iluminador aí vem a questão que é o pó o que que a gente faz com o pó você vai aplicar pouco pó né você porque assim se você não aplicar nenhum pó pode ser que ao longo do dia sua pele também fique um pouco com a sensação de oleosa então o ideal é você aplicar pó nos pontos certos que é como eu vou ensinar vocês então você pega um pó bem fininho isso é dociane pode ser um translúcido mesmo ou algum outro que você preferir mas o ideal é você aplicar pouco pó e nas áreas certas você pega um pincel assim ó de esfumar e você aplica onde? embaixo dos olhos na área do corretivo pra evitar do corretivo ficar saindo do lugar né por isso que você não aplicar nenhum pó no corretivo o corretivo de repente dependendo do corretivo ele pode também ficar saindo né então eu gosto de aplicar ó na área do corretivo só que você vai aplicar pouco você não vai aplicar muito e vai ser só aqui mesmo ó e deixa ele secar aí aí se o corretivo acumulou um pouco você tira assim ó com o olho e passa desse lado você vê que eu passei ó só aonde tá o corretivo mesmo tá eu não arrastei esse pó aqui pra baixo nem nada eu gosto de passar também aqui no no bigode chinês porque também vai evitar do da base e do pó ficar acumulando e tal então a mesma coisa se passa um pouquinho aqui ó se acumulou se dá uma batidinha assim com a mão ó aí eu vou passar aqui também e onde mais você passa na testa mas você passa bem pouquinho entendeu ó só aqui mesmo ó bem no centro ó bem no centro mesmo pronto vai o que acontece você vai continuar com a sua pele em glow só que nos pontos certos você não vai ter o brilho por isso você ficar com o brilho na testa dá a impressão realmente de uma pele erudiosa né que é o que a gente não gosta né porque pensa em pele glow logo pensa ah é a pele erudiosa não mas tem os pontos certos de você deixar o glow e de deixar a sua pele mate e aí você vem ó e tira esse excesso ó o excesso do pó né você vai tirar assim e fica assim ó pra finalizar pra tirar também esse aspecto de pó você vem e passa uma bruma a bruma você pode até passar ela durante mesmo a base depois de aplicar a fase você já pode aplicar a bruma também principalmente se a sua pele estiver um pouco mais seca como a minha pele não tá tão seca então eu vou passar a bruma só agora no final mesmo mas se você achar que sua pele tá um pouco seca também você já pode ir aplicando durante a maquiagem então assim passou a base passa a bruma passou o rotil passa a bruma você pode fazer isso eu vou aplicar agora no final essa é da Ruby Rose tá é a é a bruma glow e deixar secar só vou finalizar só passando isso aqui na sobrancelha que é um uma máscara né pra sobrancelhas essa é da Maybelline que eu gosto bastante só pra pentear mesmo gente e o cabelo junto passa do outro lado eu gosto muito dessa máscara aqui ó como fica super bonita eu vou passar só um pouquinho de máscara pros cílios eu vou usar essa da Mia Mia Make de cílios longos e volumosos então só pra finalizar mesmo um pouquinho do lip tint da Visela estou vendo lá né coloquei o espelho aqui na pele aqui ó gente então é isso essa pele que eu fiz hoje a pele glow ó eu vou mostrar pra vocês como é que fica ó fica assim vocês estão vendo que tá ela tá bem glow só que não tá aquela pele glow com aspecto oleoso né que é o que eu falei né você não deixar aqui a região da testa muito é com muito brilho né então é bom passar o pó nessas regiões que eu falei e assim a maquiagem vai durar tá você fazendo a etapa da hidratação limpar a pele bem né lavar ela bem antes hidratar bem antes e fazer esses passos que eu disse a maquiagem vai durar vai ficar bonita vai ficar esse glow ó o dia inteiro a noite inteira aonde você precisar e aí e vai ficar bem bonito vai ficar iluminada agora que vai entrar o verão né primavera verão é a pele que combina com primavera verão mas eu também vou trazer um vídeo explicando como fazer uma pele mate tá pra quem gosta de pele mate eu também vou trazer esse vídeo então é isso espero que vocês tenham gostado e até mais tchau tchau tchau